Ali é o fogãozinho de Zé Feijão Compartilhe, comente, dê o seu like Quem puder dar uma ajudinha a Zé Feijão, situação dele é essa aqui, ó Estamos chegando aqui no barraquinho dele, quem puder ajudar, colaborar aí Quiser vir fazer uma visita aqui no barraquinho dele aqui, ó Está a Zordes, viu? Aqui, o que eu durmo na morte é o que? Aí, ó Aí agora a gente vai ver as mortes onde ele dorme Na morte, na morte Aí, ó Agora a gente vai ali nas mortes, né Zé? Mostra as mortes onde ele dorme Aí, ó Aí é o Zé Feijão E agora nós vamos mostrar as mortes onde ele dorme As mortes do mato Mostra aqui um pouco do barraquinho dele Aí, ó Quem puder ajudar aí, colaborar Essa geladeira não funciona não, está parada Aí, ó Caso de Zé Feijão aí Quem puder compartilhar, comentar Quiser vir fazer a visita para dar seu apoio Essa aqui está funcionando, essa geladeira aqui, ó Mas olha aí, ó Só água, está vendo? Já tem água na geladeira de Zé Feijão Quem que tiver esse sentimento aí Quiser dar força, colaborar Ajudar, ó Está vendo aí? A situação dele é essa aí Essa está funcionando, mas não tem nada Está aí, ó A situação do barraco dele aí, ó Quem puder ajudar, colaborar Compartilhar aí Comentar aí, ó O que você achou Essa aqui, ó Não funciona não Aqui é onde ele guarda as comprinhas Que ele fez aqui de armário Mas também está pura Está vendo, ó Olha o que é que tem aqui, ó De alimentação aí Não tem nada também Aqui ele fez de estantezinha De armário Essa aqui não funciona Aqui é a cama, ó Está precisando de cimento Uns blocos Construir, né? Está precisando de construção aqui, ó Está vendo aí a situação Ternetezinho aí, ó Toda no Ternite Situação é essa aí Quem puder ajudar, colaborar Zé Feijão aqui na Campolândia Zona Rural de Ibiritinga, Bahia E aqui, ó Uma moita aqui, ó Já ele mostrando aqui pra gente Tem uma moita aqui Onde ele dorme, ó É não, gaverna de mato Aí o povo se chama Zé Feijão Conhecido Zé da Moita, né Zé? É, é, é Aí, ó É, Zé Feijão Conhecido Zé da Moita Aqui na moita que eu mostro Aí, ó E aí você passa a noite toda aí, né Zé? Hoje Em vez do sol sai Só que o reflexo do sol É quem Tira a minha visão E me levou Pra fazer meu café Aí, ó Quando eu tenho, né? Quando eu tenho É, a situação é essa aí Aí, ó Quem puder ajudar, né Zé? Quem puder lhe ajudar, né? Você tá aí, né? Com boa vontade Eu faço A minha barraca Pra eu ficar bonitinho Faço E é quem me ajude Com a boa vontade Eu faço o barraco Eu sei fazer Sentar um bloco Sentar dois Sentar três Eu sei Eu sei Eu sei o menos fácil Só preciso do material E a boa vontade Dos amigos, né Zé? Vamos mostrar as outras moitas, né Zé? É E aqui vai Entrar em outra moita Pra ver as moitas Ali, ó Outra moita Onde ele dorme também Outra moita Tem meu travesseiro Tem muitas moitas Aí, ó Outra moita Onde ele dorme também Aí descanso Me pego com Deus E a cova nem caixa Aqui vem Antes disso Eu pego ela E aí passa a noite toda, né Zé? É A minha travesseiro Tá aqui Toda moita tem Aí, gente Ele passa a noite toda aqui Dorme na moita Quando eu quero mudar de moita Tem outra moita aqui lá Aí, ó Nós agora Nas outra moita Tem um bocado de moita, né Zé? É É Aqui, ó Lugar fechado aqui De mata É o lugar que ele dorme Passa a noite aí Vamos lá nas outras Só aqui Pô, se eu me escondo aí Eu vou passar pros judeus Vamos ver as outras moita Aí, vamos Mais moita aqui O que não falta aqui É moita, gente Comenta Compartilha Dá outro like aí Deixa teu comentário Mais moita Eu Eu Travessei Vem aqui, ó Eu não faço aqui a coisa, né Zé? Eu não faço aqui a coisa, né? Eu faço aqui a coisa, né? Sei Aí, ó É Zé Feijão Aqui na Campo Holândia Zona Rural de Biritinga Bahia Os pés Cheio de bicho de porco Aí, ó Zé Feijão Comecido como Zé da Moita Né, Zé? Zé da Moita E tem como provar Que sou Zé da Moita É, todas as moita aqui Que vocês estão vendo É onde ele passa a noite E outra também Tudo em honestidade No caráter Morales Com todo pessoal Que tem um coração bom, sabe? Pois é E é só ele e os cachorros, né Zé? O que não falta aqui é Moita Agora vamos ver outra Moita dele ali Não falta Moita Aqui é só ele e os três cachorrinhos dele Não tem vaso sanitário Não tem banheiro Não tem nada Nem tanque Não tem nada Nada, nada Isso aqui é a cozinha dele Que é o foguinho de lenha dele, ó Agora vamos ver outra Moita ali Que ele vai levar a gente lá na outra Moita Vamos ver, bora ver